Corre a partir desta segunda-feira no país a Semana Nacional de Saúde, durante a qual serão oferecidos serviços de triagem nutricional, vacinação, suplementação da vitamina A, desparasitação e outros destinados a garantir a sobrevivência materna e infantil. E espera-se atender cerca de 562 mil mulheres em idade fértil. A cerimônia do lançamento da Semana Nacional de Saúde ocorreu na Vila Municipal de Namaacha, província de Maputo.